Eu não tinha visto aqui Primeiro eu tenho que ver a parada E aí guys, sejam bem vindos Agora sim Vamos ver guys, faltam uns uns 15 minutos para começar Coloquei uma musiquinha enquanto isso Guys, se vocês aparecerem aí do nada Dá um minutinho Que eu vou arrumar as coisas aqui Confuso guys Não sei como que Que arruma esse trequinho aqui direito Mas Eu acho que vai E aí Ptote meu querido, seja bem vindo Ptote estou aqui É Testando como que faz a livezinha aqui no 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 Youtube Falta 12 minutos Para a loucura Meu cara Como você está Ptote? Bom dia Bom dia Bom dia Ptote Gostei do bagulho de fazer live aqui no No Youtube Achei prático até Vamos ver Telinha é verdade Telinha é verdade Telinha no Youtube Telinha na telinha Uma vez me falaram isso Ptote que Que meu nome do meu canal Deve ser telinha na telinha Ptote Por que eu dormi mal Cara O que que rolou? Peraí Deixa eu Vou divulgar aqui Ptote Eu dormi bem até Eu Vê que eu dormi tarde Que eu vou assistir Tô assistindo O Round 6 lá Ai caramba Eu tô assistindo O Round 6 lá Eu tô dormindo Meio tarde Nossa Tem uma outra opção aqui Não Tá É 11 horas Ptote Tá certo Nossa Tô vendo vários Fícios aqui Tô com um olho Igual ao vídeo Dos vilões É verdade Ficou muito bom Aliás Ptote O vídeo dos vilões Eu Dei um Oh meu Deus Esqueci de fazer um outro Treco Eu dei um salve lá Porque ficou Bom demais Caramba Esqueci de fazer um bagulho Nada 11 horas Ptote Se fosse Se fosse É As 10 Eu ia ser engraçado Porque eu ia Me perder totalmente Na parada Ptote Ptote Hoje que vão anunciar O Conker Eu queria muito o Conker Ptote Eu acho que vai vir O Crash Hoje Eu acho que vai vir Um 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 Personagem meio Meio memes Saca Eu acho que vai vir Um personagem desse Eu acho que vai vir Um 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 Crash Ou vai vir Um Qual que é o nome Um 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 Eu acho que vai vir Alguns desses Que eu Eu acho assim Mas eu vou Eu vou Eu acho que vai ser Mó bonito Hoje Porque se eles estão falando Que vai ser o último É Se eles estão falando Que vai ser tipo Ah O último negócio Do A última apresentação Do Smash Não sei o que E tal Eu acho que eles vão fazer Uma parada bonitona Eles não vão tipo Meio que fazer só É Pô Meu Deus Calma aí Que eu estou arrumando aqui É Eu acho que eles vão fazer E aí Brunão Seja bem-vindo Rapaz Bruno Landim Não é o Radirus É o Radirus Não é E aí mano Então Pitote Eu acho que ele é E aí E aí Niro Bem-vindo Bom dia Niro está no TikTok Seja bem-vindo Como é que você está Se quiser a gente está ao vivo No YouTube Mano Então Pitote Eu acho que Mas eu acho que eles vão pegar Um personagem em memes Eu acho que se for Tipo assim Ah Hoje é a última apresentação Do Smash Não sei o que Ah Aí vai vir um bicho Genérico De espada Não genérico Mas um bicho Tipo Baile Que foi Entre aspas Mano Não era muito famoso Eu acho que vai ser Meio ruim Cola lá Niro E aí E aí Radiris Beleza Tá na paz Como é que você está Uma culpa é essa zoeira Do Smash Sete minutinhos Mano Eu mudei Radiris Estava melhor Porque agora Estou concentrando tudo No YouTube Porque para mim Fica melhor Porque na Twitch Não estava dando Tão certo Era bom Até mas não estava Dando tão certo Aí no YouTube Eu já concentro tudo aqui Porque daí eu pego Esse vídeo da live E aí edito Monto ele Depois fica Fica massa Aí Aí eu acho que é melhor Ele é legal também Streamar no YouTube Eu admito que eu estou gostando Pitote Eu não duvido nada Ô valeu Valeu Gui No TikTok Por compartilhar a live Muito obrigado mano Seja bem vindo Estou fazendo live No Teco Teco também Mano mas Pitote Eu não duvido Que seja o Sakurai também Porque Mano eu acho Que eles vão fazer Eu falei né Eu estava falando Nos grupos por aí Que eu acho Que vão ser dois personagens Não vai ser um E aí Lara Seja bem vinda Lara Como é que você está Está bem Lara seja bem vinda A gente está fazendo live No YouTube também A gente vai assistir O último personagem Do Smash Bem vinda Aliás O Tupi Nascer Meu amigo Nascer O pessoal é brabo O pessoal é violento Não Não ganhei nenhuma Ainda lá O pessoal foi Violentinho Estou bem Também Lara Estou bem Estou acordando aí De manhã Não estou com sono Baby boy Lá no TikTok E aí baby boy Seja bem vindo Como é que você está Estou bem Seja bem vindo A gente está assistindo Lá no YouTube O Qual que é o nome O anúncio Do último personagem Do Smash Cara Não estou jogando nada Eu vou assistir O anúncio Do último personagem Do Smash Estou fazendo live Lá no YouTube Também E valeu Lara Por seguir Salve suco de laranja Meu querido Seja bem vindo Como é que você está Está bem Está na paz Vou deixar aqui Para ficar melhor Seja bem vindo aí O lance da baile Para mim É que os jogos Dele Meio que atrapalharam O tempo de lançamento Para sair junto do Smash Ah é verdade Radir Boa Boa ideia É uma boa Faz sentido Mimim eu acho Mas Mimim Eu acho legal ainda Porque Mimim é do Armes E o Armes Não é um jogo ruim não E aí Pepeu Seja bem vindo Verdade mano Quanto tempo Fala aí com nós Mano Mano Radir Esse eu tomei a sua Mas tipo assim Enfrentei um cara Talvez você já deve Ter enfrentado Que ele joga de Mimim Que ele está ficando Sempre no top No top 10 lá Então eu falei Ah e eu ganhei um round Um set Um set Ou um round Eu ganhei um set Dele da outra vez Oh valeu baby Baby boy Por seguir no tiktok Valeu O suco aqui O suco aqui É laranja É que nem um bolo De morango Seja bem vindo aí Suco de laranja Meu cara Você já jogou Engano que jogo Como assim Pepeu Eu to assistindo Uma conferência No youtube Hoje É Mano Pitote Então a baile Foi até que legal De jogar O ruim foi um anúncio Eu acho que ela Foi um anúncio Meio tipo Sei lá Tem muito bicho Do Fire Embley Já No Smash Mano tem Cara tem muito 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 Será que é por causa Do Japão Essa parada Não que eu não goste Dos bichos do Fire Embley É Tô suave hoje Pós live Vou no United Até subir Ou aí sim Tá em qual rank O suco de laranja Eu não joguei ainda Se vocês acreditam Ah de qual jogo Pepeu Eu to falando Do Super Smash Bros E aí Nirão Bem vindo aí Mano É Acho que se fosse A The Wiz Quem que é essa aí Pitote Não manjo Fire Embley Eu não manjo Fire Embley Eu literalmente Só manjo Dos personagens Que tem no Smash É Então é um ponto Pitote É um ponto Cara Porque ele só tinha O Murphy e o Roy E aí agora tem Uma porrada Véi Ó guys Dois minutos Dois minutos Deixa eu até Dar um RT aqui Esse jogo é bom demais Mano Eu faço live direto Aqui Pepeu Do Smash Cara E aí Alê Seja bem vindo Como é que você tá Ó guys Calma aí Deixa eu parar a música Que agora é Hora de emoção Talvez o som Esteja estouradaço Hein Ai 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 Caraca Expert 4 Ó o suco de laranja Eu tenho Os meus amigos O pessoal que eu sigo Eles tão jogando Pra caramba Ó o Pitote também Inclusive Como é que você tá Ali Seja bem vindo Aí essa loucura Cara Dois minutinhos Pra começar Eu acho que minha tela Ela tá bem em cima Mas falta Dois minutos É que boa Seja bem vindo Agora vai Meu cara Agora vai Cadê Quero tirar aqui Ué Ué Calma aí Que eu quero tirar Meu bagulho aqui Ah tá O Pitote Esse Treehouse Dizem que é bom Não é Eu já ouvi falar Que é bem bom Ué Ah agora foi Mano Que isso Mano Tem que sair Amém Amém Telo Baixei os três Bioshock de novo Mano Bioshock é bom demais Nero Tem que baixar Eu comprei Eu falei Eu não sei Eu não sei se eu falei Na live passada Que eu comprei O Bioshock de novo Porque Os que eu tinha Eles não tinham É Dublado Eu tive que comprar De novo É Não tinha legendado Porque Por algum motivo Quando chegou a remasterização Não tinha Mano Então Harder Eu já ouvi falar De esse Treehouse Aí Eu queria ver Na real Eu não Fire Embe Esses jogos Não é muito Meu estilo Mas a Minha patroa Ela gosta Muito É Então Eu queria Tipo Meio que Pegar pra ela Jogar E tal Uma parada Assim Guys Trinta segundos Pra loucura Eu acho Que já vai começar Com aquele Chichim Sabe Aquele Chichim Que tem Não seria assim Seria Vocês entenderam Que vai ter O símbolo Cortado No meio Espero que Teja um som Aí Pra vocês Se vocês Não pegarem O som Vocês me falem Mas tava pegando A musiquinha Agora Não tava Vamos ver Ah lá Coisinhas Bonitas É Então Há boatos Que vai ter Um Outro Né Radir Vai ter Um remake De algum De algum De um Fire Embe Clássico E Ah lá E Tá bom O som Aí Vocês querem Que aumentem Que abaixem Como é Que tá Ah lá Ah lá Piadinha Vamos ver Roupinhas Esse aí É os que a gente Já pode descartar Tá um pouco baixo Deixa eu aumentar Aproveitar Aqui Aumentei Niro Ah é Do Splatoon 3 Ah não Não é do Splatoon 3 É do Splatoon Melhorou o som Guys Ah é Beleza Ah é Não Porque eu tô assistindo No YouTube Lá O Sano Jude Chapéu Não sei o que é isso Isso é tipo assim Os personagens Que não vão Vão tá Guys Ah lá Já descartaram De um De um Slayer É até Lee McFly Também Sano E aí Tiagão Salvezão Ó Descartaram Doonguy Logo de cara Guys É até Lee McFly Sano E aí Johnny Meu querido Seja bem-vindo Cara Tô assistindo A conferência Do Smash Lá no YouTube Johnny Vamos ver Guys Ó Descartaram Doonguy Porra Mano Tem que pagar Pela roupa Eu não sabia Que tinha que pagar Pela roupinha Do Mi Ó Valeu Tiagão Valeu mano Que bom Seja bem-vindo Ele faz várias piadinhas Do Sakurai Eu acho que eu nunca Assisti uma conferência Do Smash inteiro E aí Sam Bem-vindo A gente tá vendo O nosso último personagem Do Smash Eu lembro disso Foi emocionante Começou agora Tiago Eu tô no YouTube também E aí Rafa Seja bem-vinda Como é que você tá Galera que tá no TikTok Eu tô lá no YouTube Telinho McFly Se vocês quiserem colar lá Pra ver Agora que eu perdi Mas ele falou Que ficou três anos Que ainda Desenvolvimento Do Smash Bonito Oh valeu Sando Pelo coração Vamos ver Vamos ver Cara Eu me arrepia Eu me arrepia Caraca Que lindo Nossa Tipo Um repeteco Do outro Trailer Caraca Velho É exclusivo Da Nintendo Niro Eita Virou todo mundo Estátua de novo Calma Tem algum bicho De fogo Caraca Que trailer bonito A Narcisa Seria incrível Também Olha ali Tem algum bicho De fogo Será Guys Mano Mano O Sora Mano Nossa Senhora Mano Caraca A Disney Aprovou Isso aí Aí o Smash Tem moral Demais Velho Caraca 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 Velho Nossa Que trailer bonito Da porra Manos Caraca Nossa Caralho Mano Que trailer Que trailer Que trailer Que trailer Aço Velho Ah vou ter que comprar Velho Todo mundo vai jogar com o Sora Mas 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 Mano Eu acho que vai ter mais um personagem Eu tô achando que eles vão anunciar mais um personagem Aí Pitote Caraca 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 Mano Que trailer Brabíssima Ele é internizado Braba Cara Eu acho que o Sora Eu falei pra galera Que eu achei que ia ser um personagem É verdade É verdade Um ponto Ele queria colocar Ele colocou E aí Will Manolo Você viu esse trailer Will Cara Esse trailer foi muito bonito Muito bonito Mano Eu queria muito jogar com o Sora Mas todo mundo vai jogar com ele Eu acho Caraca Esse foi o trailer Eu falei pra galera Que eu achei Que o último personagem do Smash Ele ia ser Um Ele ia ser um personagem Que Ah Ah lá Falei Ia ser um personagem Mais Ia ser o personagem Mais pedido Que tinha Que ia ser um personagem Tipo Muito foda E eu acho que o Sora É o mais pedido de todos Ó Eu acho que vai ter mais um Foi o primeiro Will Eu não sei se vai ter outro Eu tô chutando Que vai ter outro Will Ah lá Falei Mais pedido E aí Eu sou um otaku Bom dia Mano Seja bem vindo Caraca Mas foi o trailer O trailer O trailer Ainda não Sou otaku Ainda não tomei Cara Eu tô muito animado Pra tomar café Ó Ah tá Cara Eu achei Animal Eu achei Que foi É Eu achei Que foi o trailer Mano Foi pra finalizar Foi o trailer Mais fodão Pra finalizar Eu também Ui Eu tenho uma vontade De jogar Kingdom Hearts Também Mas tem uma parada Dizem que é muito confuso É A história As paradas É Daí eu não me animo Tanto por causa disso Talvez os primeiros Will Porque tem os Remix dos primeiros Lá Então talvez tenha Mais vontade Que é Que é Que é Que o Kodomo Him Que é Que é Ó Levinho Caraca Eu Ou Sei Que é O divine Kingdom Filter EST E Figamos O Vamos Que Vai Direct Mano, essa foi a brava. Sinto nada, Thiago, mano. Tô aqui fazendo uma livezinha, tô fazendo aqui no YouTube, meu caro. Se eu aceitar, eu vou ficar muito confuso. Ai, que da hora, as roupinhas de todos os Kindle Hearts. Pô, cara, as roupinhas deles são melhores, inclusive podia vir a roupa da Salmos do Metroid Dread. Ah, o Ale, qual que é? Não tem legenda, né? Ui, isso que é osso, não tem legenda, meu cara. E nem sei se tem um mod que tenha legenda, porque deve ser muito complexo. É verdade, eu sou que o Pitoch vai jogar e jogar Smash pra ser mensório. O Pitoch vai parar de virar um Poketuber pra ver o SmashTuber. Mas tem pra PC o Kingdome Hearts, será? Eu não sei se tem pra PC. Ah, que legal, mano. Esses Spirits aí, guys, vou falar um bagulho. O modo de um desses Smash é o modo Spirits. É ruim demais. Não é ruim, não, não vou mentir. Não vou falar que é ruim demais, mas não é tão legal quanto eles falam. Cara, vamos todo mundo jogar Kingdom Hearts. Parece ser mó legal, mano. Cara, esse foi o trailer, velho. Esse cara jogou o Mickey logo na cara, velho. Vamos ver os ataques. Pô, guys, eu vou comprar o... Eu não sei se eu vou jogar com ele, mas eu vou comprar porque eu achei muito legal. Tem oinho ou o Hearts, né? Imagina. Pô, o Lê, pior que eu amo o Disney, eu falo pro Will, né? O Will, acho que uma vez me falou, alguém me falou, foi o Telo. Você que gosta da Disney, você deve pirar pra jogar o Kingdom Hearts. Mano, eu queria muito jogar, mas tem muito jogo e já me falaram que é muito confuso pra você entender. Tipo, hoje em dia não dá pra você entender quase nada, velho. É muito difícil. Eu falei, caraca, mano, o jogo é assim. Nossa, mas que engraçado, guys. Ele é meio doideiro, esse... Ah, que da hora, Manolo, eu não sabia. E o Will falou que tem todos os jogos do Kingdom Hearts na Epic Games... Na Epic Games. Ah, então é maneiro, velho. Então não é pra jogar um dia. Eu comprei o mangá uma vez do Kingdom Hearts, guys. Segura pela mãozinha. Cara, mas é engraçado, né? Porque ele tem um... Ele não ataca que nem os bichos de espada. Ele ataca meio a moda doideira. Ai, ó, Will. Não sabia. Já, põe aí o vídeo do Pitote. Pode pôr no chat. Não sabia, não. Ah, eu nunca vi esse vídeo do Pitote. Mano, então eu comprei o mangá e não li, Ale. Você acredita? Você acredita? Pô, mas bonitinho os ataques. Nossa, é verdade. Tinha o Kingdom Hearts de GBA, Ale? Eu lembro que tinha de DS. Uma vez eu baixei, mas eu não entendi nada e não joguei. Cara, o Sora é muita doideira, velho. Como que ele ataca os inimigos. E aí, Pedrão, seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Tá bem? Cara, ele é parecido com o Link, o Sora. Mano, eu... E aí, Pedrão, eu tô fazendo live. Ô, valeu, Pedrão, por seguir, cara. Eu tô fazendo live lá no YouTube também, que eu tô vendo o anúncio do último personagem do Smash. Mano, então, olha, tem vários spin-offs. É... Do Smash. Do Smash, do Kingdom Hearts. Tem muitos, tem muito jogo hoje em dia. Ah, eu lembro que tem um jogo que chama... Mas pode ficar aí também, Pedrão, no TikTok. Tem um jogo que chama Kingdom Hearts 300 e poucos dias barra 2, não sei o quê. Ah, doideira, eu ainda acreditava. Cara, eu nunca tinha visto essas paradas do Smash. Eu acho que ele realmente dá aulas, né, o Sakurai de como fazer as paradas. Caralho, eu não sei o que é isso, cara. Caralho, eu não sei o que é esse ataque, mano. E aí, aqui, aqui tinha o Pudim. Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Seja bem-vindo, pessoal do TikTok. A gente tá vendo o lançamento do... O anúncio do último personagem do Smash no YouTube. É... Eu tô fazendo live lá no YouTube também. E eles anunciaram o Sora do Kingdom Hearts. Ah, lá. Nossa, mas todos os ataques que ele faz é aéreo quase. O... O Sora. Caraca! Ah, então isso é isso aí. E aí, João Pedro. Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Tá bem? Fala, cara. Fala, cara. Interessante. Caraca, mas ele pega bonito O personagem Faz um tum-tum-tum Olha, mano É, só não me lembra os personagens de foice do Brawlhalla A maioria dos combos de foice É verdade, ô, suco de laranja Meu amigo Greg é que joga bastante um Brawlhalla Ele saberia mesmo falar Mas é verdade, eu joguei Brawlhalla também ontem É verdade, mano, faz sentido Nossa, saudade de jogar um Brawlhalla aí O Brawlhalla é muito legal O Brawlhalla é um bom cover de smash Caraca, mas é pra observar os raios? Olha, mano O Sori é do tamanho da Isabelle É mais leve que a Isabelle ainda, ô, Ale É, você tem que jogar um negocinho Só tem você, Pedrão Só live particular do Tik Tok 2 É um smash pra quem é muito bom Cara, mano, é, mas eu acho, mano, muito bem feito Eu acho, ô, valeu, Pedrão, mano, por compartilhar live Eu acho um smash muito bem feito Saca E tipo, ele é de graça, mas tem que comprar o personagem O personagem é meio caro do Brawlhalla Nossa, não é difícil jogar com o Sorinha Essa parada aí já é meio que... Caraca, doideira esse golfe Caraca, doideira esse golfe Cara, esse ficou, ficou massa, mano É muito da hora a parada do Sakurai É porque ele realmente Ele faz... Ele tem muito carinho pelos personagens que ele cria, mano Ó Olha, isso que eu ia falar É, um bagulho bom, mano Ele parece o Link mesmo Cara, mas... O Sor então tem recuperação boa pra caramba Porque, ó, dá pra você ir E depois ir pra cima também Ó Caraca, ele volta muito fácil Nossa, velho É... Ah, é só... Não, mas tem o personagem Tem que comprar também, não tem? Eu jogava e era muito difícil comprar personagem Caraca, mas ele tem... O Sor, ele... Mano, ele pode voltar de qualquer jeito pra lá Cara, mas tem uma parada, o suco de laranja Todo personagem de DLC é meio roubadaço do Smash Ó Mas ele é o mais leve que tem, né Eles falaram Ele é mais leve que a Isabelle Então, acho que se ele tomar um peteleco Ele, mano Ele volta Ah, nossa, ele tem contra-ataque também, mano Diferente por quê, mano? Ah, cara Mas até aí, né Tipo, tanto faz Cara, cada personagem, Niro, custa 30 reais Mas você pode comprar o pacotão Pacotão em 120 Eu nunca comprei o pacotão Porque eu jogo Smash mais online Eu não jogo muito com a galera Então, pra mim, nunca valeu Comprar todos, assim Ah, gente, era Aí tem cada personagem, custa 30 reais Eu não acho caro, não, mano Será que vai ter a Disney? Cara, eles vão botar um Mickey Ah, não vão botar Vamos ver No cenário E aí, Pedrão Bem-vindo, mano Mas geralmente Juta mais rápido Além de eles terem Alguns personagens aleatórios Toda semana Aí tu sabe Quando é pra comprar Mas já tinha pra comprar Quanto que é O suco de laranja Pra comprar Se fosse comprar por dinheirinhos? Caras, então Eu acho que eles vão Vai ter alguma Deus abençoe você também, Pedrão Eu acho que vai ter Alguma coisa da Disney Realmente A Disney liberou em geral Mano, então, olha Eu acho que no Final Smash Vai ter eles, cara Porque ele não quis falar E esse castelo aí É da É da mina lá, né Do Malévola Maleficente é Malévola Se eu não me engano É, então eu acho Que tem alguma coisa Eu acho da hora, né O pessoal liberou em geral Ah, que bonito Gostei, gostei Ó, meu chute aqui Vai ter Que ia ter outro personagem Acho que falhou, guys Jogo sim, Pedrão Jogo Fortnite sim, meu caro Eu não sei São 100 moedas de dinheiro Nunca fiz o calco Pra saber Mas deve passar de um real Ah Um real pro personagem Cara, se for um real Pro personagem é barato Bonito Isso aí é tipo O mesmo esquema Da Smashville Que tem um personagem no meio Só em ação Vamos ver a porrada ali Falta 10 minutos E aí, Felipe Seja bem-vindo, mano Tá na paz, Fer? Tô fazendo live lá no YouTube Agora, mano E aí, guys Esse Sakurai a gente boa demais, guys Eu nunca tinha vir Realmente parado Pra ver a parada dele Do Smash É realmente massa O cara é novo O cara morrezinho Tudo bom também, Fer Bem-vindo Na live mais cedo Hoje Então, vamos começar Vamos lá Quebra Caraca, é da hora Mano, é da hora Mano, isso ficou Da hora Fer, se você Se você não tá vendo a tela Tá achando meio confuso É porque eu tô fazendo a live Lá no YouTube também Aí, aqui no 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 TikTok Eu só toco a tela Fire Caraca, mas dá pra você girar E fazer a parada, véi É muita doideira Nossa, o que eu quero falar É muito doido, véi A movimentação do Do Sora Ele pula com as duas perninhas, véi Pra Ah lá Não, não tem o Mickey Não foram tão ousados Assim Cara, eu nunca tinha visto Final Smash do Sefirot Mano, mas Cara, tem 10 minutos de apresentação Será que vai ter mais alguma coisa? Ah, tem as músicas ainda, guys Eu acho que vai ter algum vídeo De finalizar, né, guys Porque é bonito Valeu, Nirão Obrigado por colar, mano Abração, cara Muito, muito obrigado Por colar aí Caraca, guys O Kingdom Hearts Realmente a franquia É muito doido Olha o jogo que tem Melodyop Memory Eu gosto do jogo de ritmo, hein Se tivesse É Se tivesse, se esse jogo fosse baratinho Até comprava Não, não, não Queria que o pessoal mostrasse alguma coisa. Alguma coisa a mais. Riku, Shion, Axel, Roxas… Não faço ideia desses personagens do Kingdom Hearts. Não faço a menor ideia. Olha lá. 19 de outubro? 19 de outubro, guys. Daqui duas semanas. Vou mostrar o Amiibo. Ainda não tem um amigo... Mas o Steve é Amiibo. Foi lançado no mar de 2022. Eu vi, mas é muito Steve. O que é o Steve? Além disso, o Alex também pode ser Amiibo. Isso é Alex. Alex, olha o que é isso, Alex. Olha o que é isso, Alex. Ele é o que é isso, o Sakurai. Caraca, é melhor. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Vai sair todos os Kingdom Hearts? Nossa, um 1.5, um 1.5. Que doideia. Valeu, suco de laranja. Valeu por colar, mano. Abração. Muito, muito obrigado por aparecer aí, véi. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, entendi. Pô, mano, que bonito, guys. Vai fazer um trailer pra finalizar. É, ele falou até lá, Will. Mas é muito confuso. Mas vai ser pra nuvem, Will, esses do Switch. Aí complica. Eu vou ver o vídeo depois do Pitot, Will. Se pá, ele fala a ordem que tem que jogar. Bonito, foi bonito, foi bonito. Ó, que bonito. Cara, o cara deve ficar... O Sakurai deve ficar felizão, mano, porque ele cria a parada com o maior carinho e é muito ovacionado pela galera. 80, cara, é isso que eu achei. Engraçado. Eu pensei que... Ah, tá. Só se eles estão contando... Não, então. Eu pensei que eles iam fazer até chegar a 100. E eles pararam em 89, né? Engraçado. Eu jurava que eles iam anunciar também um Smash com todas as DLCs. Ó. 90 mil milhões. Jogos. O препar fi. É... Ainda. Eu sou. E... 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 Obrigado por assistir. É inacreditável, mãe. E eu acho que aí já dava pra sacar que era o Sora pra quem manja do jogo. Cara, o bagulho foi bonito, como se apagasse a chama e sobrasse uma só, mano. Uma coisa bonita. Não teve realmente o Crash no Smash, hein, guys? Eu acho que é isso. Cara, tipo, isso foi demais. Esse cara realmente colocou-se um Mickey, véi. E essa música é da Disney, aliás. O comecinho. Cara, e que... Que despedida, meus caras. Que despedida. Vamos! Gostei que do Sora é Sora e está finalmente aqui. É verdade, esqueci também que tem o... Os estágios e tudo mais. Pô, mas eu acho que aí eles realmente queriam fazer algo do Mickey e... Não deu, né? Será que tem um sefirote? Ou eles estão só fazendo uma gracinha aí? Pô, mas o do Sora, eles... Eles fizeram mais bonito que os outros, hein? Caraca, que da hora. Não teve. Acabou. E aí, Raoni? Seja bem-vindo, mano. Como é que você está? Obrigado por ter assistido. Guys, foi demais, véi. Foi... Foi demais. Um bom encerramento para o Smash. Apesar que eu acho que... Eu queria que eles encerrassem muito com 100 personagens no jogo. Encerraram com 89. Eu achei uma doideira. O pessoal que tem toque... Fica doido. Mas eu achei demais, guys. Achei que foi um... Um ótimo jeito de acabar... O... O Smash. Tipo, foi um... Um excelente jeito, inclusive. É... É... Já pensou em ir para algum país? Eu já fui, Raoni, ir para algum país, cara. Eu já fui para a Europa. E já fui para o... Para os Estados Unidos. Já fui. Guys, eu vou encerrar aqui, então. Muito obrigado, mano. Todo mundo que colou aí no YouTube. Muito, muito obrigado, guys. Eu vou depois editar esse vídeo. Depois fazer... É... Nos comentários. Mas valeu, mano. Valeu, valeu demais. Eu adorei. Eu adorei. Eu acho que eu vou comprar, porque tem que ter o último. Eu nunca joguei Kingdom Hearts. Ah, não. Eu joguei sim, mas... Ah, é demais, mano. Adorei. Adorei mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Valeu, guys. Valeu. Obrigado quem acompanhou. E até a próxima. Deu uma hora certinho de live. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Falou. Mandei um beijo, mas tem que encerrar aqui. Falou. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.